Sim, hoje é uma gratidão, especialmente vocês duas. Quantos anos cantando esse hino? Até aqui nos ajudou o Senhor, sabendo que ainda tem distância pela frente. Se nós nos alegramos aqui por 27 anos, 10 anos, 20 anos, 27 anos, 43 anos na mensagem, mas ainda tem distância, ainda tem lutas, ainda tem lágrimas, ainda, agora pense que alegria vai ser, né Vanete, Manjil, já pensou? Eu falei aqui no culto, aqui, despedida aqui, que gozo será, né? Eu disse, os pais, sobre o amor dos pais com os filhos, nós lemos aqui, a mãe estará lá com seus filhos. Eu falei, não me faça pergunta. Falei para a igreja, eu estou lendo, o profeta diz, e é isso aqui, a mãe não será completa lá, seus filhos, você não gerou filho para o diabo, não. Ainda que ele esteja na mão do diabo por muito tempo, não vai ter por todo o tempo. Aí nós vimos na mensagem, dia das mães, a mãe não será completa lá sem os filhos, os filhos estarão lá. Eu falei aqui, o amor de um pai é tão grande, o amor de uma mãe é tão grande, que se Deus falasse assim, qual você escolhe? Você quer entrar e seus filhos ficarem, ou você quer ver seus filhos lá e você ficar? Eu diria, eu prefiro vê-los lá. A Sebastiana diria, eu prefiro ver cada um deles lá. Cada pai aqui diria a mesma coisa, não diria? Nem é que eu fico fora, mas eu vendo meus filhos lá. Não é? Todos nós estaremos lá. Amém. Então isso faz a gente cantar com tanto regozijo. Não faz? Vamos, vamos, cantar com gratidão mesmo. Vamos lá. Vamos lá.